Ae! População boa do meu Brasil! Está começando mais um vídeo aqui no canal Alex Santos. Bem, todo mundo sabe então que eu gosto de quatro coisas. Já repeti isso várias vezes aqui no canal. Silvio Santos, Pokémon Toma da Mônica e Chaves. Eu encontrei um jogo na internet do Chaves que você tem um quadradinho de pixels dos personagens dos seriados do Chaves. Vamos ver. Eu acho que vai ser fácil. Não sei. Mas pra mim que já assistiu Chaves desde que me lembro, eu acho que eu sei o nome de todos os personagens, obviamente. Mas eu acho que ele está em espanhol. Então eu vou ter que saber o nome, mas o nome não usado aqui no Brasil. E sim o nome usado lá no México. Agora é que eu quero ver. Vamos ver se eu vou me sair bem. Bom, vamos ver como é que a gente vai sair. Eu não sei como é que é o jogo ainda, mas vamos ver. Uh, tem nível. Nível 1. O nome do Chaves em espanhol é El Chavo. Chavo. Continua. Este. Quem é este Pokémon? Não, não é Pokémon. Opa, apaga. Kiko. Aí, vai. Isso é muito fácil. Vamos lá. Essa. Poxa, calma. Esse aí é Lachilindrina? Qual é que vai caber chilindrina aqui? É a Chiquinha aqui do Brasil, mas como é que eu... Lá Lachi Oh, oh, não sei falar Chiquinha Ah, não era Lachilindrina? Chi Li Ah, Lachil Só foi só um... Um comecinho Seu Madruga Seu Madruga lá no México é o Dom Ramon Dom Ramon Isso é muito fácil pra mim Ah, essa é a Dona Florinda Florinda Não muda nada Florinda Fácil, fácil Vamos dar mais Essa é a... Fátio ou Pópolis? Lá Pó Piscuim? Correct Fácil Aí também se escreve Pópolis Eu não sei se é aqui Não, não Pópolis é Pópolis ou é Pópolis? Pópolis? Essa é a Pátia Pá Ti com i ou com y? Colocar com o y Apaga o y, bota o i Como assim a Pátia Não é a Pópolis? É a Pópolis? Não, não Tem como ser a Pópolis É a Pá Ti Isso, 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 isso Como escreve Pátia? Meu Deus Me pegou agora Pátia? Com dois T? Meu Deus A Dona Neves Como é? Neves E agora? Não vai caber Neves aqui Neves não é E agora? Como é que é a Dona Neves lá no México? Dona Neves De Neves Essa aqui não se pegou Eu não sei como é que é a Dona Neves lá Nando? Oi Como é que é a Dona Neves no México? Eu não sei Esse vídeo é pra você fazer, não eu Dona Neves Dona Neves Dona Neves Dona Neves Dá pra ter uma dica ou não? Como é que a gente usa uma dica? Ah Não tem como Aí Putz grila Ne Neve Neves também não é Neve O que eu tô escrevendo aqui? Revela uma outra letra Ah, mas eu sei essa letra Poxa Ne É Ui, que coisa De Neves Revela mais uma letra Revela mais uma letra É I E o re... Neves Eu esqueci que é em espanhol Neves Dona Neves Uma falta de espanhol aqui Me pegou aqui na Dona Neves Dona Neves Dona Neves Dona Neves Dona Neves Dona Neves Vamos lá Glutiu de Glutiu de Glutiu de Fácil Sua barriga Ba... Ba... R... 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 Senhor Ba... R... 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 Fácil Manda o outro Igual a Dona Neves Pra gente ficar aqui enganchado Bora A... É o... Professor de Girafales Como se escreve Girafales? G... R... F... L... L... É com Jota? Girafales Jaiminho 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 Uh... Uh... 1... 2... 3... 4... Jaimito Jaimito Foi o nível 2 agora 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 me pega, fácil, como escreve nho-nho e nho-nho, nono, nono, godines, go-di-nes, nem muda, godines, manda a próxima, tá fácil, tá muito fácil. Isso, como assim eu não entendi, isso não é possível, isso agora, isso agora, que isso? Dom, eu não me recordo dele, ô Nando, vem cá, que que é esse aqui do Chaves? Dá uma olhada bem olhada, parece que ele tem um chapéu, vamos ver uma dica, ó, dica M, uma dica M ali, isso que é o roda-roda do Chaves. E agora, N, não ajuda em nada ainda, ajuda em alguma coisa? Revela outra letra, que nós não sabemos. N, a máquina ali, eu sei, é Dom. Dom Ramon não é, já chutei Dom Ramon. Dom... Aí, 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 vai revelar Dom. Não é, Ramon, eu já escrevi, Ramon. Revela outra letra. Ah, não é possível. Romão, então. Dom Romão, não conheço esse personagem. Já ouviu falar do Dom Romão? Não. Será que não é o Seu Madroga? O Primo do Seu Madroga? Pode ser que seja. Tá bom, tchau. Dom Romão. Ah, aquele lá. Seu Furtado. Como é que escreve Seu Furtado? Vixe, não cabe. Ou esse daqui não é o Seu Furtado? Não, Seu Furtado. Como é que escreve Seu Furtado em... Furtado. Oh, meu Deus. Não sei escrever Furtado em... Seu Purtado. E agora? Como é que escreve Seu Furtado em espanhol? Eu sempre revelo as mais fáceis. Senhor... Acabou, meu negócio. As minhas dicas acabaram. Putz. Travou. Senhor Furtado. Utilize esse recurso. Ah, esse é o Sr. Carequinha. Como é que é o nome do carequinha que comprou a vila, Nando? Que nunca falhará. Não basta responder. É o Sr. Fui! Uma hora depois... Tivemos que pesquisar na internet. Eu não lembrava mais do nome do Sr. Cal... Não, e com ele só. Calvilo. Nunca que eu ia lembrar disso. Vamos para a próxima. Essa aqui, se eu não souber, pode acabar o vídeo. É o... Chap... Chapulim. Cadê? Chap... Chapulim. É o Chapulim colorado? Ah... É o... É o... Espera, mas é o... Chap... Pa... Tim. Manda a próxima. Uma hora depois... Bom, eu não sei. Vai ficar como um desafio para vocês que estão assistindo. Eu não soube o nome de quatro personagens. Eu não sei o nome desse daqui. Então, se vocês souberem o nome desse daqui, você deixa nos comentários. Vamos ver quem acerta. Eu já acertei bastante. É a vez de vocês adivinhar. Pode ser do Chapulim, pode ser do Chaves, ou pode ser do X-Spirito. Qualquer episódio do X-Spirito. Porque, como vimos, teve Chapulim, teve Chapatim. Então, pode ser que tenha de outros desenhos, de outros seriados dele. Então, se você sabe quem é esse personagem, deixa aqui nos comentários. Vamos deixar como a menina vermelha... Menina, parece que é uma menina. Vermelho... Menina da camisa... Da blusa vermelha. Menina da blusa vermelha. Esse aqui vai ser a velhinha do... Do... Do piu piu lá. Do piu piu. A vovó... Se vocês souberem o nome dela, não é a Dona Neves. Porque já passou aqui como uma Dona Neves. Então, a Dona Neves não é. Deixa nos comentários. Vamos ver quem acerta. A terceira vai ser essa menininha com um lacinho na cabeça. Como é o nome desta menininha? Então, são três, seis, sete letras. Deixa nos comentários. Vamos ver quem acerta. E a última é essa menininha que tem um cabelinho assim. Se eu não me engano, ela passa no episódio da escolinha. O nome dela tem três, seis, sete, oito. Tem nove letras. Se vocês souberem, deixa nos comentários. Vamos ver quem é que vai acertar mais. São quatro. Eu vou responder nos comentários quem acertar ou quem errar. Vamos ver. Vai ser um vídeo interativo. Pronto. Agora, então, tem quatro desafios para vocês. Eu deixei o mais difícil para vocês. Então, se vocês souberem o nome de qualquer um desses quatro personagens, você deixa aqui nos comentários. E vamos ver se alguém vai descobrir. Vamos ver se alguém sabe mais do que eu, que eu não sei o nome desses quatro. Agora, agora que eu quero ver. Vamos ver se alguém acerta. Se alguém acertar, eu coloco nos comentários. Eu faço um segundo vídeo falando que tal pessoa acertou. E a gente já grava mais outro jogo do Charles. Pode ser. Pode ser que esse vídeo tenha continuação. Aí eu falo, tal pessoa falou que é tal. A gente coloca o nome tal lá para ver se dá certo. Pode ser. Vamos ver. Vamos ver como vai sair. Deixem nos comentários, então, se vocês sabem o nome de qualquer um desses quatro personagens. Nós voltamos qualquer dia. Eu não sei que dia é hoje. Faço a mínima ideia. Mas nós voltamos. É a única certeza. Tchau, pessoal. Até a próxima. E aí